Bom dia, minhas amoras! Como vocês estão? Eu quero passar aqui bem rapidinho hoje, mandar um áudio rápido, realmente, pra desejar um feliz dia das mães. Pra você, que é mãe, que dá conta de tanta coisa, não é? Mas que também espero que esteja aprendendo nas minhas lives, nos meus vídeos, que quando você se prioriza, quando você cuida de você em primeiro lugar, você consegue transbordar amor e cuidado pras pessoas que estão ao seu redor. Então não esqueça que hoje sim é o seu dia, e que você pode escolher estar na sua melhor versão, buscar a sua melhor versão. Eu quero que você pense sobre isso hoje. O que de bom traria pra sua vida e pra vida das pessoas que estão à sua volta, quando você estiver na sua melhor versão? com a sua saúde em dia, com a sua saúde maravilhosa, sem problema algum, com a sua autoestima nas nuvens, será que isso vai ser bom pra você e pra todos à sua volta? Pense nisso. Pense o quanto vai ser importante isso. E pras minhas amoras, que ainda não são mamães, mas que querem um dia ser, eu ouço de muitas amoras, tá? Muitas mesmo, a mesma coisa, seus médicos ou médicas falando, olha, você precisa emagrecer primeiro pra ter uma gestação mais saudável. Vocês não têm noção o quanto eu ouço isso de vocês. Então, lembra que eu sempre falo pra vocês que quando a gente tem um bom motivo, a gente sustenta qualquer como. Ou seja, quando você entende o motivo do porquê que você quer emagrecer, do porquê que você quer ter mais saúde, você faz o que for preciso, porque o motivo vale a pena. Porque o motivo te impulsiona todos os dias. Mas você precisa reforçar esse motivo pra você mesma. Então, se você está nessa situação que está querendo engravidar, mas que o médico já falou que o bom seria, o ideal seria emagrecer um pouco, será que esse não é um motivo incrível pra você acordar todos os dias e se lembrar dele? Todos os dias falar pra você mesma hoje eu vou ser 1% melhor porque eu vou estar mais perto do meu sonho de ser mãe. E é aos pouquinhos mesmo. Porque aos pouquinhos a gente atinge qualquer coisa grandiosa, tá bom? Então, eu queria só aproveitar esse dia das mães pra falar isso pra vocês e também pra relembrar o áudio que eu mandei na sexta-feira de como vocês vão querer realmente aproveitar hoje. Quantos dias das mães, talvez, chegou lá no final do dia e você estava arrependida porque comeu demais, porque exagerou e não foi legal a consequência de um dia tão especial. Então, será que hoje você não pode escolher fazer diferente? Será que hoje você não pode escolher, fazer boas opções ou comer moderadamente e pensar, poxa, como que eu quero me sentir ao final do dia de hoje? Ao final do meu dia, hoje. E aí você busca fazer boas escolhas ao longo do dia focando mesmo na consequência, naquilo que você vai sentir no final do dia e como você vai começar a sua semana amanhã. Tá bom, minhas lindas? A gente pode recomeçar todos os dias. e lembrem sempre que, sim, mães são praticamente super mulheres. Então, a gente precisa, sim, cuidar da gente, nos priorizar, porque dessa forma o cuidado com o próximo vai ser mais leve e não algo que vai sobrecarregar a sua vida. Tá bom, minhas lindas? Então, era um recadinho bem rápido mesmo. Aproveitem o dia de vocês e nos falamos em breve. Um beijo!